5 jogos de Super Nintendo indicados por vocês aí no nosso grupo do Facebook e que não são clássicos. Então, se você chegou aqui de paraquedas, já desce, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e se gostou do vídeo, já deixa logo aí o seu joinha. Então, aperta Start e bora para o vídeo! Só antes da gente começar, galerinha, isso aqui não é um top 5, tá? Isso aqui é uma lista de 5 jogos, então a ordem não influencia muito. Dito isso, número 5! Run Saber! Run Saber é um jogo de ação e plataforma para Super Nintendo, lançado em 1993 pela Rory Electric Company. A história se passa aí num futuro distante, em 1998, onde a humanidade poluiu tanto a atmosfera que foi preciso sair do planeta para limpar ela. Através de um método criado pelo Dr. Gordon Bruford. Claro que, na realidade, isso foi tudo um plano aí do Dr. para a dominação do planeta. O Bruford utilizou da radiação para se transformar em um mutante extremamente poderoso, com seu exército de clones e parasitas, agora possuindo controle global. Os jogadores podem assumir o controle de dois... de um dos dois personagens, né? O Allen ou a Sheena, que são membros aí de uma força de elite chamada Run Saber, a única esperança da humanidade. A sua missão é lutar contra os mutantes e as outras criaturas por várias bases ao redor do mundo e salvar o planeta. O jogo suporta até dois players, o que quer dizer diversão em dobro. Tem o seletor de dificuldade de 3 níveis e também o seletor de vidas, podendo chegar até 5. A jogabilidade consiste em pular, correr e lutar contra os inimigos em vários ambientes diferentes, no total de 5 fases. Os jogadores podem usar uma variedade de ataques, incluindo chutes, golpes de sabre, ataques especiais para derrotar os inimigos e progredir através dos níveis. Para realizar, basta apertar o botão de ataque e algum direcional. Esse do pulo aqui é incrivelmente útil e para você executar ele, basta apertar o botão de pulo segurando o direcional para cima. Tem também o famoso arrasa-quarteirão, que é diferente aí para cada personagem. No final de cada fase, os jogadores enfrentam um chefe desafiador que deve ser derrotado para avançar para o próximo estágio. Infelizmente, o jogo não conta com cenas animadas ou algo do tipo, com exceção aí da primeira e da última, depois do último chefe. Esses não possuem textos que explicam o que aconteceu e a trama da história é mais ou menos contada aí, basicamente, no manual do jogo. O game sofre com uma forte influência do clássico Strider Hero dos arcades de 89, muito pelo estilo de jogo e movimentação dos personagens. Número 4 Art Lightfoot Art Lightfoot é um jogo de plataforma desenvolvido aí pela ACI Corporation e publicado pela Titus Interactive. O jogo foi lançado originalmente em 93 para o console Super Nintendo e, posteriormente, foi relançado aí para outras plataformas como Wii e Wii U. O jogo conta com as aventuras de Ardy, uma jovem raposa antropomórfica aí que deve salvar a terra natal do vilão malvado chamado Visconti. O jogo é dividido em 17 cenas, variando seu design entre cavernas, florestas, pirâmides, navio pirata, palácio e por aí vem. Para progredir através do jogo, você deve completar uma série de níveis de plataforma desafiadoras, evitando obstáculos e inimigos enquanto coleta itens e power-ups. Esse é um daqueles casos em que o jogo parece infantil, mas ele é desafiador, de modo que até players mais experientes podem ter dificuldade. O mesmo acontece com a sua trama, que prova ser muito mais profunda do que mais bem feita do que do título anterior que a gente falou aqui. Ela também não conta com falas, não muitas pelo menos, mas as cenas são muito auto-explicativas e acaba dispensando esses textos. Ard mora numa pacífica floresta chamada Redwood com seus amigos, quando um certo dia ele avista uma antiga caverna que encontra uma tábula aí que conta a lenda do poderoso arco-íris que pode realizar qualquer desejo, que acabou sendo dividida em 7 gemas espalhadas pelo mundo para que esse poder não caísse nas mãos do mal. No entanto, a tranquilidade da floresta é interrompida quando o vilão Visconti envia um de seus lacários para roubar a primeira gema na vila mineradora nas proximidades. Ard então parte para defender os moradores da vila onde a sua história começa. A amizade e cooperação são temas importantíssimos do jogo e as personagens ajudam umas às outras aí para buscar derrotar Visconti e salvar o mundo da sua dominação. Ao longo da sua jornada, Ard é acompanhado por seus amigos, no caso Peck, que é utilizado como arma, mas acaba possuindo aí outras funções. Tom Jacob, que é um antigo herói, mas faz muito tempo que ninguém vê o cara. E a Ladra Catri, que causa vários problemas, aí para o Ard. O Pirata Coruja, chamado Jusso, Jusso, e B-Craft, o braço direito de Visconti. O game possui uma Pixa Arch muito bonita e com uma ótima paleta de cores. Suas músicas são tão cativantes que é impossível não lembrar delas. O ambiente é muito bom, cada cena do jogo aí é marcante. Número 3! Dohemi Fantasy ou Milo no Doki Doki Daibouken É um jogo de plataforma desenvolvido pela Hudson Soft, a mesma aí do Bomberman, tá? Eles até aparecem, olha aí. Lançado aí para o Super Nintendo em 96. O jogo foi lançado exclusivamente no Japão, mas posteriormente lançado em outras regiões, como o jogo virtual aí da Wii Shop. Esse é a segunda aparição do protagonista Milo. A sua primeira foi Milo's Secret Cast... Esse pedaço de merda em forma de jogo. Pelo menos eles fizeram aí um game novo para redimir o coitado do moleque. O jogo é estrelado por Milo, óbvio, um jovem garoto que deve embarcar na sua jornada para salvar sua amiga fada Alice, que foi sequestrada por um demônio chamado Amon. Milo deve viajar através de seis mundos diferentes, cada um com a sua própria música, seus temas distintos, coletar cinco instrumentos mágicos que devem ser purificados enquanto derrota os seus inimigos aí e coleta eles. Para isso, ele conta aí com a sua incrível arma, um soprador de bolhas! Porra, pelo amor de... A história do jogo é muito simples e é só plano de fundo para o jogo em si. Milo e o seu irmão Colin foram até a floresta para brincar aí com os animais e a amiguinha fada Alice. Macaco! Se eu vim ver o macaco... Quando, de repente, ambos foram surpreendidos pelo demônio Amon, que sequestrou a Alice, a coitadinha. Ambos retornam para casa e contam para os pais o que aconteceu. E, em vez do pai e Baron fazer alguma coisa, na verdade, ele manda o Milo, que é o filho dele, dar uns conselhos para o moleque aí e diz para ele resgatar a fada o quanto antes, temendo que o pior aconteça. Já a Colin, que é a mãe, dá também umas dicas e fala que conhece um cara, que conhece um cara, que conhece um cara. E Milo... que pode ajudar o Milo na missão dele, que é o músico que você vai encontrar lá na frente. Milo deve encontrar cinco instrumentos mágicos aí, que é a flauta, o acordeon, o trompete, a ocarina e a harpa. Purificados com cinco notas musicais encontradas em cada fase, em cada mundo, na verdade, né? E alcance para você poder conseguir chegar no final aí no chefão. No fim do jogo, o Milo deve usar a harpa mágica ao invés de para chegar no chefe, na verdade, é para selar o demônio para todo o sempre. Uma das características distintivas de Thor, Remy e Fantasy é a ênfase na parte artística. Suas músicas são memoráveis, incrivelmente ricas em instrumentos. A pixel art, então, é de fazendeja, a ponto disso aqui nem parecer que está rodando no Super Nintendo. Os personagens são incrivelmente carismáticos e memoráveis, fora a diversidade de cenários e elementos que podemos aí interagir, que a gente vai encontrando com cada fase. Número 2 Número 2 Na história, o jogador assume o papel do personagem principal de Kamen Rider 1 e 2, ambos devendo lutar contra as forças do mal organização terrorista choque, que estão tentando dominar o mundo. Para fazer isso, Kamen Rider deve enfrentar vários inimigos, incluindo monstros mutantes e a unidade de elite GeoShocker. Durante o jogo, Kamen Rider pode usar as suas habilidades de luta e acrobacias, correndo, saltando. Você pode usar o botão LR para soltar os combos, enfrentando esses inimigos para progredir nos níveis. Inicialmente, você começa com a sua forma humana, que é mais fraca e tem menos vida. Apertando o botão X, você pode se transformar em Kamen Rider. Essa é uma parte da estratégia do jogo, pois a sua vida enche após a transformação, possibilitando você ir mais longe com o mesmo life. Com a mesma vida, sem perder a vida. Além disso, o jogo apresenta os clássicos inimigos da série, sendo que aqui eles são os chefões. Não esqueça que você só pode vencer esses chefões estando na forma de Kamen Rider, para executar o poderoso Rider Kick, após zerar a barra de vida do safado. Após cada dois níveis, você pode enfrentar um de três desafios na sua escolha, como empurrar o trator, escapar de uns pedregulhos que vai caindo aí. E também lutar contra um monte de inimigos de uma única vez, antes do timer zerar. Fazendo isso, dentro desse tempo, você ganha um upgrade para os seus atributos. Infelizmente, eu só achei a versão japonesa desse jogo, então eu não sei qual bônus cada desafio dá, mas o do trator é o mais visível, porque ele aumenta a sua vida e ele é bem facinho. Então, se for aí, quiser, vai no do trator que é garantido. No geral, Kamen Rider para a Super Nintendo é um jogo divertido e desafiador. Para os fãs da série de televisão e para os jogadores que gostam aí de ação e aventura, com um toquezinho de nostalgia, isso aqui é delícia. Para mim, foi tão divertido que, para gravar esse vídeo, eu acabei fechando o jogo e eu nem percebi. Número 1! Pok & Rock! Pok & Rock é um jogo de shooter desenvolvido pela Taito, licenciado pela Natsumi, a mesma do Harvest Moon, lançado para a Super Nintendo em 92. O jogo foi posteriormente relançado em outras plataformas, incluindo o Game Boy Advance e o Wii Virtual Console. Pelo menos no Japão, né? Porque aqui no Ocidente o game acabou ficando desconhecido até meados de 2002. Faz tempo. Faz tempo, né? Pok & Rock foi elogiado pela sua jogabilidade divertida, gráficos coloridos e música cativante. O jogo foi considerado um dos melhores games do gênero na época do Super Nintendo e ganhou uma sequência intitulada Pok & Rock 2. Muito criativo. Que foi lançado em 94. Só que não se deixe enganar por esse ar infantil do jogo. Porque ele possui uma dificuldade elevada e muito bem planejada. Nada de Arapuca, Mequetrefe aqui, Buraco Infinito. Não. Aqui é bem planejado. Principalmente para aqueles que não estão acostumados com shooters. Não tenha vergonha de pôr o jogo no easy, treinar a fase, depois você volta, bota no normal e aí vai de novo. O jogo comporta até dois jogadores, onde você pode escolher entre a sacerdotisa e o seu amigo Tanook. Apesar de serem semelhantes, existem diferenças pequenas que mudam a jogabilidade. Pok é mais rápida e seus ataques normais e especiais tiram um pouco mais de dano. Enquanto o Rock tem os ataques mais abrangentes que pegam mais área no mar. More área aí na tela. A história é a seguinte. No antigo Japão feudal, os Goblins viviam na vila de Nopino. E naquele tempo eles faziam uma baguncinha que ia colar. Foi quando Pock, uma sacerdotisa, apareceu e colocou ordem no pedaço. E por muito tempo os humanos e os Goblins viveram em paz e harmonia. Até que certo dia tudo mudou. E o Rock, que é o Tanook, aparece no templo de Pock pedindo ajuda. Seus amigos Goblins tornaram-se violentos e começaram a atacar as outras vilas e povoados. Agora ambos devem se juntar para acabar com o feitiço de Black Mantle, vilão do jogo. Um poderoso e desconhecido feiticeiro que está controlando todo mundo. Uma das características mais marcantes de Pock Rock é a sua estética japonesa. Que se reflete muito no game. Nos personagens, nos cenários, enfim. O jogo também apresenta uma trilha sonora única. Portando a tradicional música japonesa e seus elementos para os instrumentos do Super Nintendo. Aqui com certeza você vai se sentir no tempo dos antigos samurais. E aí, gostou dessa listinha de 5 jogos aí de Super Nintendo? Esses jogos por muito tempo foram exclusivos do Super Nintendo. Depois eles acabaram sendo portados para outras plataformas como o Game Boy. E muitos para a plataforma do Wii Shop, Wii U e tal. Mas por muito tempo eles foram exclusivos do Super Nintendo. E no próximo vídeo aí de 5 jogos, a gente vai ver 5 jogos exclusivos de Mega Drive aí para a galera. Então, fiquem ligados que já já sai mais coisa por aí. Nós estamos aí... A gente tem que prosseguir com Chrono Trigger, China Echoes vai voltar com força total. A gente só precisa se mudar aí para a nave mãe nova, né? Com estúdio novo, tudo novo. Tem aí Zelda para terminar. Tem muito jogo bacana. Então, se você gostou do nosso vídeo, se inscreve no nosso canal. Deixa o joinha para fortalecer o trabalho aqui do Bodão. E balança o sininho para receber todas as nossas notificações quando eu lanço vídeo, quando eu faço postagem, lanço shorts. Se você quiser ficar ainda mais por dentro e participar aqui da comunidade, na descrição tem o link do Facebook. Tem grupo, tem página, tem WhatsApp. Tem um monte de coisa aí para você se inscrever aí nas suas redes sociais favoritas e acompanhar o meu trabalho. Meu muito obrigado a todos. O meu nome é Bodão, beijo grande para vocês e até a próxima. Fui!